. 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 O jogo dele Tem que ver os caras saudando ele, os caras de basquete Os caras são artes do basquete Os caras saudavam ele Fazia assim, o cara é respeitado Jogou muito né Oi Viu, cadê os 14 cara? Oh 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 Hi O que é isso O que é que se torna? O que é que? Esse menino não joga no palminha, joga no colchinho e jogava no colchinho e jogava no colchinho. Auspленos. A das at ettidaio colchinho. os A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pronto. Atrás, atrás. Calma, Carioca. Boa! Boa! Calma. Tomou, tomou... tangibleiras Eeeeeee A opção vai fazer lá, galera. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?